Senhor Presidente, primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui defendendo a sociedade e ser a gerência. Em nome da Vossa Excelência, cumprimentar todos os componentes da mesa, os vereadores que fazem parte da mesa. Gostaríamos também de cumprimentar os nossos colegas vereadores, o Presidente Júlio Zair, o Johnny, também o Marcos, o Marcão, também o nosso amigo Zeca. E também cumprimentar o Johnny, que já está chegando um pouquinho, né Johnny? Obrigado pela presença. Complementando também a todos os presentes, especialmente hoje a Câmara, realmente nosso plenário, está prevalecendo as mulheres. Hoje nós estamos aqui prevalecendo as mulheres. Minha esposa que está ali, esposa do Reinaldo, também amigo do Elito, obrigado pela presença. Também a filha do meu amigo Zair, mas o Manuel está por aí também, né? Para a mestrada está ali. Manuel, obrigado pela presença. Senhor Presidente, gostaríamos de iniciar nossa fala hoje. Nós tivemos aí uma jornada, começou uma semana de muita correria, muita luta, visitas. Tivemos logo pelas sete horas da manhã, nós tínhamos conduzido e solicitado junto ao secretário de esporte do nosso município de Serejeiras, e também com o coordenador de esporte da Seduc, aqui de Serejeiras, para tratarmos sobre a questão do JOER, né? Do JOER, jogos escolares de Rondônia. E tem a fase municipal, temos a fase regional também. Então, nós sabemos que a fase regional está prevista para junho, na meia de junho, para o nosso município de Serejeiras. E a fase municipal tem que se acontecer em nossa cidade, com as escolas, participação de todos os nossos alunos do nosso município de Serejeiras, das escolas. E estava aí pairando essa dúvida, quando é, quando não é. Então, nós solicitamos essa reunião, e hoje reunimos com vários professores de educação física, agradecer o Gilberto, também estava lá o James, estavam lá também os professores que ministram as aulas de outras escolas, e o secretário da Seduc, o secretário de Educação e de Esporte do nosso município de Serejeiras. Então, destacamos lá essa necessidade, essa importância, e também que eu já tinha conversa com ele, do que nós cobramos aqui nessa tribuna com relação às ações esportivas. muita gente ligando para a gente e cobrando quando vai acontecer, o que vai acontecer, como é que nem tem. Então, nós colocamos aqui, na outra sessão, inclusive no comentário que fizemos na mesa, o vereador Marcão e os demais que citaram aqui, que nós tínhamos em torno de um orçamento de R$ 1.644.000,996, para o município, R$ 1.644.996,08, esse é o orçamento previsto para o esporte, para a Secretaria de Esporte do município de Serejeiras. E nós cobramos o que está sendo feito, qual está pensando, qual o planejamento, como é que está essa situação com o secretário. Eles nos repassaram o seguinte, desse recurso, todos eles estão sendo, na maioria, usados para a reforma do estádio e do ginásio, e a reforma ali, e a recuperação também da energia elétrica, as fiações elétricas foram roubadas do estádio. Então, nós temos aí em torno de R$ 338.615,70 para a reforma do estádio, R$ 228.147,00, recuperação da parte elétrica que foram roubadas ou furtadas do nosso município, e também a reforma do ginásio são R$ 255.042,00, somando tudo, R$ 821.800,00 e estarão já comprometidos só com as reformas, fora os aditivos. Então, é necessário que a gente esclareça isso, e que próximo ano, quando não vai ter reformas, vai ter dinheiro, recurso para esperamos que mantenha esses valores aí da previsão para o esporte. Então, lembrando que no esporte também tem a cultura, que o pessoal está fazendo os eventos culturais, que são feitos no município, e temos, nós cobramos aí do secretário do município de Serejeiras, uma programação, como é que está o calendário esportivo do nosso município, dos eventos que poderão estar acontecendo. Então, ele nos passou um relatório, está enviado aqui, tem torneio de betes, queimada, no dia 8 do 4, nós temos aí 15 do 4, torneio de vôlei, né, temos também aí, no dia 20 do 4, na previsão da abertura do Joer, que já foi prorrogada, na verdade, essa abertura do Joer, ficou definida, já comunicando a população e também os vereadores presentes, que será no dia 2 a 5 de maio. Então, seria a fase municipal do Joer, aqui em Serejeiras. Então, é importante essa cobrança, essa verificação de todos os parlamentares, nós, que nós estivemos lá hoje, é uma certa de, uma conferência, juntamente com eles, programamos aí o Joer de que forme alguns regulamentos, que as crianças aí de até 11 anos irão participar deste evento, definimos isso nas escolas municipais, com professores que tratam nas escolas municipais, algumas estaduais também com queimadas e também jogos de futsal, para garotadinhas sub-11, e definimos essa data. Então, esclarecendo aqui para a população de Serejeiras, uma das ações nossas hoje com relação ao esporte. Então, tem várias, passou um calendário, vou estar divulgando aqui também esse calendário. Uma coisa também importante que eu quero colocar aqui, e parabenizar o vereador Reinaldo pela fala com relação ao Raio-X. O Raio-X do hospital foi uma luta nossa muito grande, inclusive com o recurso do senador, ex-senador da República, Assir Gurgax, que mandou o recurso para nós. E ficaram quase dois anos no mandato passado, parados lá no hospital, e uma luta, uma briga danada que nós pleiteamos aqui para fazer a instalação dele. É de primeira direção, primeira qualidade. Primeira qualidade. Demorou, teve que fazer a estrutura, energia, mudar padrão, mudar tudo. O vereador Reinaldo não era vereador, mas acompanhava a gente lá e via a nossa luta para isso. Agora, não dá para a gente ter uma cidade como nossa aqui dentro. Vou repetir, sem fazer, a gente agradece aí o secretário de Saúde, que sempre tem nos atendido com muita educação, com muita presteza, mas infelizmente deixam a desejar com relação ao Raio-X. Mais uma vez, eu vou repetir. As pessoas só podem se acidentar ou ter um acidente, tem que escolher, tem que ser de dia. De noite é problema. Nós vamos gastar muito mais para transportar daqui para a Avenida por causa do Raio-X. Você disse muito bem, que aí machuca um dedo, um hematoma, às vezes o médico nem precisa mandar para a Vilhena, para outros municípios, vizinho, para o socorro, por quê? Às vezes pode socorrer a cidadão verificando que não tem fratura, só um hematoma, fica aqui mesmo, para diagnosticar melhor os profissionais. Então, não dá. Se torna-se vergonhoso do tempo que nós estamos aqui. Foi instalado, a gente sabe a dificuldade que tem, um aparelho de boa qualidade, de excelente qualidade, custou quase meio milhão de reais para ficar atendimento, só funcionamento por conta de mais três funcionários. Então, não dá. Quantas vidas estariam sendo salvas, às vezes? Quantos recursos menos gastos, se pudesse estar funcionando completamente o Raio-X? E, às vezes, outros equipamentos do hospital também. Então, é necessário que a gente levantemos, nós não podemos nos calar, que somos representantes do povo, chamar a atenção realmente do executivo, que dê condições, de repente, para o secretário de saúde, que contrate o pessoal, que atenda a nossa comunidade. Tive várias ligações hoje, eu acredito que as pessoas ligaram novamente para os novos parlamentares aqui, cobrando que, inclusive, faltando medicamento para o Covid. Tem um ou dois de Covid, mas parece que tinha alguns problemas de injeção, que a pessoa precisou tomar de infecção, que eu nunca tomei injeção por Covid, mas me cobraram, a pessoa da linha 1 aqui da cidade, cobrando que realmente não está encontrando medicamento no hospital. Já cobramos isso aqui na sessão, o secretário deu a satisfação dizendo que parece que arrumou um laboratório que vai resolver essa questão, mas, enquanto não resolve, nós estamos sofrendo as críticas aqui no nosso município, e nós não podemos deixar, somos representantes do povo, repassar realmente o que o povo está nos cobrando aqui nessa Casa de Leis e diante da sociedade. Não dá para se calar diante disso, não dá para botar uma peneira com relação a isso. Está complicado? Está. Vamos sentar, vamos fazer unir forças aqui, poder legislativo, juntamente com o poder executivo, secretário, e tentar resolver e dar uma resposta para a sociedade. Não dá. Também, muitas críticas e reclamações por falta de profissionais para o atendimento lá no hospital. Mais uma vez, nessa semana, três, quatro, cinco ligações das pessoas. Vereador, não tem jeito. Pessoas, inclusive dessa casa, esteve lá no hospital e falaram, olha, vereador, realmente está complicado o atendimento. Uma comerciante foi lá para fazer um exame simples, uma consulta simples, olha, vereador, o atendimento está péssimo. E eu não estou aqui criticando os profissionais. O problema é a falta de profissionais. Os profissionais estão lá. Existe profissional e profissional. Existe, eu não perguntei quem é o profissional, mas as pessoas chegaram lá e perguntaram, olha, vai atender? Parece que a funcionária nem olhou para a pessoa. Não sei quem é que estava no plantão e não perguntei, mas é importante que a direção, vou conversar com a Maria, que atenciosamente sempre fala com a gente. E porque tem profissionais que realmente, eu até aleguei, olha, pode ser que a pessoa está sobrecarregada. A pessoa pode estar sobrecarregada, de tanto trabalhar, de dobrar plantões, e aí a pessoa psicologicamente, às vezes até, talvez não justifique, tratar mal um paciente. O paciente está com vários problemas, aí resolve um tratamento, não sei quem é profissional, não é todas, eu conheço vários lá, o Reinaldo e outros, é importante a gente ressaltar isso, que as pessoas colocaram, olha, vereador, realmente é uma falta de educação, que algum, eu quero saber quem é o profissional, a pessoa não quis dizer, mas eu não estou colocando, generalizando todos, porque eu conheço vários profissionais, talvez não sei se é daqui, ou de plantões, mas reclamaram também ao atendimento. E eu acredito que não seja proposital, talvez seja psicológico também esse atendimento, por quê? Por o excesso, né, vereador Reinaldo? O excesso de trabalho, dobrando plantões, plantões para cá e para lá, às vezes uma pessoa tem que cuidar da enfermaria, lá dentro e ainda cuidar aqui fora, e quando chega uma emergência, tem que estar socorrendo a emergência, as pessoas, aí você não sabe qual é a emergência, aquele que está aguardando lá fora, ou aquele que está sendo atendido. Então, é necessário que nós contratamos mais pessoas, mais profissionais, para a saúde do nosso município, não só médicos, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, os técnicos que têm lá trabalhado, o vereador Reinaldo tem documento feito sobre isso, e eu parabenizo aí por vossa excelência ter cobrado, e faço coro com relação a isso. É complicado, vossa excelência, se a gente sempre fizer essas críticas, e às vezes nós não queremos aqui, magoar quem está na gestão, nós entendemos a dificuldade também, mas não dá para a gente toda vez só ficar entendendo, e as questões não serem resolvidas, ou dado algum passo para melhorar. Avançamos muito do que era antes, sabemos disso, né, vereador Isair, mas a gente tem que melhorar mais, muitas reclamações mesmo, tá, a falta de profissional é visível lá. Eu quero aqui, nesse momento, parabenizar e agradecer aí, a todos os presentes, e não é isso falando em casa, parabenizar e agradecer, o pessoal da rádio Terra FM está acompanhando a gente em casa, nosso muito obrigado, é um desabafo nosso aqui, reportando aqui o que a comunidade tem passado para nós, só isso, nós estamos aqui repassando o sentimento, porque aprendemos no curso, né, presidente, que a palavra vereador vem de verear, ou de ver a dor da população, essa é a origem, e nós estamos vendo, estamos sentindo isso, tentamos resolver da melhor forma possível, mas, infelizmente, tem algumas coisas que não dá para se passar, nós temos que cobrar, e cumprir o nosso papel nessa casa de leis. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.